Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com o seu Antônio, mostrando o tourão dele aqui, olha que touro mais lindo Tudo bom seu Antônio? Tudo bom, que raça aqui é esse touro aí? Esse é o giro, se eu entrar aí dentro do passo ele pega aí ou não? Pega não? Deixa eu filmar aqui gente, olha que touro coisa mais linda, olha a barbelona dele, é barbela que fala ele? É barbela, deixa eu mostrar para vocês verem o tourão aqui de perto Aqui um dia nós vamos filmar o sítio do seu Antônio ali, vamos mostrar a criação dele, você tem bastante vaca também de leiteira Umas trinta vaca, vamos lá filmar, estou mostrando o touro dele aqui porque está na beira da estrada, estamos aproveitando aqui para vocês dar uma olhadinha Olha que touro, coisa mais linda, o pessoal que gosta das coisas da roça, olha o cupim aí, é cupimzão Gosta só de cupim aí vai dar uns 10 quilos? 10 quilos, só de cupim Olha gente o cupim desse touro, posso passar a mão na cabeça dele, será ou não? Rapaz, que touro manso gente, olha, coisa mais linda É puro É puro Rapaz, é difícil um touro bem manso assim né? É Esse aqui é o reprodutor aqui ou não? É o reprodutor É o reprodutor Vamos filmar mais longe, vocês vão ver melhor Dá uma olhada, que touro caprichado, olha o cupimzão dele lá Esse touro nasceu aqui mesmo no sítio ou não? Não Você comprou de fora? Vem de Minas Gerais Vem de Minas Gerais Que lugar de Minas Gerais, você sabe não? Não lembra né? Vem lá de Minas Gerais, touro giro, esse é puro então Olha, ficou mais lindo E ali está as vacas dele, olha Ó Então vamos vir filmar ali o sítio aqui no sítio, gente Você está? Isso aqui na Vila Janela também aqui, viu pessoal? Vamos filmar aí o dia do seu... Seu Antônio, hein? Barra Bonita Barra Bonita Barra Bonita Olha lá bichão Olha Mansinho, hein? Coisa mais linda, hein? Rapaz, é muito bonito, hein? Olha 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 Eu andando aqui, eu estou junto Andando junto Passando a mão no cupinho dele aqui, ó Ó É As mosquitos, né? Mas ele está bem, bem cuidadão, hein? Que touro bonita, hein? Muito linda, hein? Que coisa mais linda Gente, eu estava mostrando para vocês, ó Essa aqui é a estrada que vai lá para a Vila Janela, ó Ali embaixo é o sítio do seu Raimundo, né? E ali em cima é o sítio do seu Antônio Que nós vamos filmar ali para vocês verem ali Beleza, pessoal? Acompanhando aí Olha o todo da minha tarinha aqui Eita Opa, calma Olha que bonito, gente Olha Que coisa mais linda Touro giro rando, hein? Essa raça é boa para leite, né? Essas vacas, senhor, dá quantos litros de leite para cada uma, mais ou menos? Mais ou menos uns 15 litros, hein? Acho que nada É? Não é de muito leite Mas é um leite bom, né? É um leite bom Você entrega para... Para frimeza Para frimeza Ah, sim Beleza Beleza, então não E você filmar você tirando o leitinho da vaca daqui uns dias ali Você tira com a ordainha dele também? Da ordainha Ordenha também Você gosta de tomar um leitinho tirado direto da teta também? Não, na hora eu gosto de tomar Fervido, fervido Hoje nós tomemos ali no sítio do seu Raimundo Nós tomemos direto da teta no café A queimadinha É... A gente chama para o Timarã e são bruto, né? Bruto que é uma coisa demais Mas beleza, pessoal Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Mostrando as coisas da roça para vocês Deus abençoe a todos Tchau Tchau